Música Mano, eu sou o FreshPick de novo Bom, eu já peguei Recarim, Eco Joga com coração, mano, já falei isso Com coração? Então vou lançar uma Lilia Ah, puta que pariu, pra que que eu fui falar, mano? Preciso não confiar na Lilia não, mano? Lilia se descria? Bora, não repetir campeão Até agora, hein, mano? Tô expandindo a Pum Pum House Acho que é isso aqui mesmo, ó Marquim, eu acho que você daria pra um ótimo dublador Bota fé? Será, mano? É que eu acho que você daria pra um bom dublador mesmo Eu vou tirar o webcam e tentar ser um dublador, deixa eu ver Ok, agora iremos invadir o botside Não, mas dublador não fala essas coisas, né? Eu tô fazendo quase de narrador, mano Dublador tem que ser normal, né? Vou entrar para dar um Qzinho e vou tirar uma ward, viu, Renato? Virou KO Hoje tá fácil, viu, primos? Vamos checar aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Pega o Noce Thief aí Nossa Que isso Pinga nele, mano Hoje tá fácil, hein, galera? Tá, deixa eu falar de graça aqui Deixa eu puxar pra cá O bagulho que eu queria ter era um macaquinho, mano O macaquinho de estimação é foda Mas deve ser mó rolê pra ter, né, galera? Então tá com os caras que tem, mano O macaquinho no cabeleleiro, tá ligado? Ó, aí, o macaquinho corta o cabelo Esse aqui da hora, velho Tadinho, assim, na cadeira Ai Flash, hein, velho Eu não mato esse cara, né, mano? Que merda, velho Ué, a gente dá IVA, não? E aí, galera, dá pra IVA esse cara, mano? O TK... O Jax tem que stunar, tá ligado? Se o Jax stunar, dá Sem medo que eu via do Qtabot, mano Só que aqui ela não pode estar top Flashou, pelo menos, tá ligado? Por que o Biel do mal, mano? Ah, porque ele é o... Ah, tem meme dele aí de ser especialista de builds Sabia, não Ah, mano, se o Jax matar meu mana aqui Vai ser triste demais, mano Ah, Jax, faz isso não, paizão Sabe o que é o mais low, galera? Esse cara me mata Por quê? Porque eu tô sem mana Não, porque tem um viego aqui, né, mano? Pô, mano, eu acho que eu tô jogando errado, velho Em campar top, velho Nada a ver É só jogar bot, tá ligado? Eu tenho um trash, mano Tô querendo gankar um TK, mano Mas eu tô querendo gankar um TK Porque TK é maligno, né? Aí eu queria tentar deixar ele atrás Mas acho que não tem como, né, mano? Que boneco que é TK, né, galera? Perdi o dragão aqui Upei Matou não, no raid? Ah, mano, que unlucky, mano Que lindo, cara, mano Nossa, acho que eu tinha isso Ah, mano, só é, galera Trolei rude, mano Se consegue salvar o doidão Não dá, né? Eu tô achando que ele vai te pegar, Renatinho Bobear Quase Nossa, que deu péssimo, mano Não, se matar tá bom God, God, God O mid tá miado O jungle também Esse aqui vai dar muito ruim, velho Se o arauto cabecear já tá bom, tá ligado? Vamos descer direto já Perfeito Se o arauto cabeceou já é Ó, aqui eu não batalho Demi, caça, você brota? Eu bódro na pegada Nossa, como que estunou, né? Vamos, 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 vamos Ai, velho Só certo que eu ia dormir, eles Ó, calma que talvez eu te ajude Nossa, Renatinho O carinha andou só reto, né? Tá passando mal aí? Renatinho Ó, eu tava de boa Nossa senhora, Marquinha Nossa Ah, de novo esse negócio, hein? Mano, foi igual lá no Rio, mano Eu dei flash pra dar a quesinha Aqui, ela me empurrou Só que quem me empurrou agora foi a Vayne, mano Vamos nessa, Renatinho Vamos nessa, né? Nossa, alguém me ajuda aqui? Lanterna Aperta os botão, aperta os botão É, TK Se é ruim, mas não é dois, fi Uai, ah Vou explicar Minha mãe é dona de casa Meu pai é aposentado Tem 61 anos O meu irmão Paulinho tá casado Aí a pandemia deu uma brecada Tô chegando Ai, mano Nossa, aqui ela vai fazer história, velho Talvez eu fiz história Ah, mano Deixou o cara low Ah, mano Morreu, morreu, morreu Acho que isso foi worth, mano É só burstar, velho Literalmente Dá pra burstar, não? Ah, dá Tô de dano, dano aí no baron Roubei Não flasha, N Não flasha Isso, garoto Uai, mano Não entendi Por que que os caras não O Viego não veio Tá ligado, velho Faz história, hein E se eles viessem na hora certa, mano A N e a Kiana, mano Eles davam combate lá, velho Eu jurei que ia dar ruim Deu bom Pior que ele deu um passinho Pra flash O sendente tá sem R Nossa Tá bom, tá bom, tá bom É só você clinar, tá ligado? A gente clina, mano O Jax podia continuar, mano O Jax podia continuar, mano Os caras tá low, mano É só o Jax continuar, velho Esse TK ele... Pra tomar flanco da Kiana, velho Sabia Vou ter que flashar pra trás aqui Eu taquei bombim e flashei Ah, ele comeu ela, velho Relaxa Cadê ela? Ela entrou na base? Caralho Tá dando a base, aham Nossa Uh Perdeu visão Nossa Que... Mano, limite, velho Caralho, velho Jogamos, hein, galera Um é o café que tá bugando o rolê? Esqueci, velho Ah, agora aguenta pra janta, né? Ou pra almoço Vai pra café lá depois Nossa, se bem que fodeu, né? Eu acho que eu vou almoçar direto, mano Vai pro almoço e cafezinho de tarde, tá ligado? Dá aquela bufada Ó, e toma o almoço Você vai tomar o almoço? Ah, tô todo bugado aqui Eu comeu alguma coisa e tomo o café Ah, cara É isso aí Vamos embora, né, Natinho A régua Essa música é boa, mano Vem, vem, vem Vem, vem que eu joguei muito Vem que eu joguei muito Tem uma Kiana aqui atrás Que eu desviei da ult Joguei, tá? É só a gente esquecer a Kiana aqui, mano Literalmente, mano Caralho, galera Sou meio líder e não sabia, mano In the sky, sky, sky Oh Para Kiana, por favor, velho Oh, my favorite color Yeah, here I see you Oh, my favorite Pois é, mano Tô falando Jogão Perfeito Mano, vou pegar um biscoito e ir pra eu comer, velho Outro Tô comina No O A May Lembrando returns Outro Já Onro Onu Transcrição e Legendas Pedro Negri